E aí galera, eu sou o Apolo Hunter e esse é o canal Super Hero. E antes de a gente começar com o vídeo, quero aqui mais uma vez lembrá-los que agora eu faço parte do The Nerds. Pra quem não sabe, o The Nerds é a reunião de 5 influencers e youtubers nerds que se juntaram para criar o mais novo formato de conteúdo e entretenimento nerd aqui nesse cenário nosso, né? Nesse nosso nicho que a gente ama bastante. Pra você conhecer o The Nerds é muito simples, cara. Clique no primeiro link que tá aqui na descrição, beleza? A gente fez um canal de podcast, um canal da casa que a gente tá morando junto, que tem vlogs, desafios e tudo mais. Vamos ter também canal de gameplays. Mano, vai tá muito da hora, é muito conteúdo. Então clica no primeiro link aqui na descrição e se inscreve, beleza? E nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês alguns personagens que já foram vingadores nas histórias em quadrinhos da Marvel e que você provavelmente não sabia, mano. Eu tenho quase 100% de certeza de que, sei lá, eu acho que tem 8 personagens nessa lista. Se você conhecer alguns deles, vai ser um ou dois no máximo, tá ligado? O resto você não vai saber que já integrou os Vingadores. A Tempestade é uma personagem fantástica que faz parte das histórias dos X-Men. E ela é uma excelente líder. Todos os grupos em que ela foi líder se deram muito bem. E ela permaneceu por um bom tempo entre os mais poderosos heróis da Terra. Ela se juntou aos Vingadores antes de acontecer a saga Vingadores vs. X-Men, onde rolou uma treta brava entre os personagens de cada equipe. Acontece que a Tempestade lutou ao lado dos X-Men durante o conflito. E isso foi praticamente o fim do seu tempo com os Vingadores. Ela nunca mais teve outra chance com o grupo, o que é meio chato, né? Porque ela é uma das mutantes mais importantes do universo Marvel. E merece, sim, mais um tempo nos Vingadores para que possamos ver mais coisas importantes acontecendo com ela, integrando a equipe. O Senhor Fantástico é mais conhecido por integrar o Quarteto Fantástico e também por fazer parte lá dos Illuminatis, né? Como líder do Quarteto, ele esteve em todos os tipos de aventuras por todo o universo Marvel, ajudando a impedir algumas das ameaças mais mortais ao planeta Terra. Um herói tão grandioso, infelizmente, foi subutilizado quando colocado ao lado dos Vingadores. Quando ele entrou para os heróis mais poderosos da Terra, junto com a sua esposa, Sue Storm, os solteiristas não foram capazes de mostrar todo o intelecto absurdo do personagem. Além disso, ele se juntou ao grupo durante uma formação super esquecível. Ele tomou o lugar do Capitão América como líder da equipe, mas não foi algo muito legal. Eventualmente, é claro, ele voltou a integrar o Quarteto Fantástico. O Homem-Areia, há muito tempo, é conhecido como um grande vilão do Homem-Aranha, né? Inclusive, ele é um dos membros fundadores do Cetesto Sinistro, o maior grupo de vilões que gosta de ferrar com a vida do Peter Parker. No entanto, ele teve um período em que decidiu deixar de lado sua vida de crime, e durante esse tempo, ele se juntou aos Vingadores. Mano, tem noção disso? A sua participação na equipe era experimental, mas ele foi super útil para o grupo enquanto esteve com eles. Depois da sua passagem pelos Vingadores, ele se juntou ao Selvagem Pacote da Silver Sable, né? Esse era um grupo de mercenários que incluía alguns outros heróis de baixo nível. E isso foi antes dele voltar para a sua vida de crime. Seu tempo com os Vingadores foi um dos poucos pontos brilhantes em seu tempo no mundo dos super-heróis. O que durou, é claro, bem pouco, né? A Firestar é uma personagem que, infelizmente, faz um tempo aí já que ele vem sendo esquecida pelo universo Marvel em geral. Por exemplo, ela é uma mutante, mas não foi vista em nenhum dos novos livros dos X-Men, alguns dos quais estão resgatando vários personagens antigos e, mesmo assim, ela não apareceu. Outra coisa muito importante é que ela nunca teve uma adaptação cinematográfica em live action. Ou seja, nunca esteve em um filme importante. Essa personagem começou a sua carreira de super-heroína como um membro dos Novos Guerreiros, né? Ela se juntou aos Vingadores com o seu namorado e atuou muito bem durante esse tempo com a equipe. Seu tempo nos Vingadores foi o maior holofote que ela já teve nos quadrinhos. E depois de deixar o time, ela voltaria à obscuridade, recerto por um curto período com os X-Men que as pessoas também não se lembram muito. Apesar disso, ela geralmente é lembrada pela série animada em que ela aparecia ao lado do Homem-Aranha e do Homem de Gelo. Os Inumanos, há muito tempo, vêm aí fazendo história nos quadrinhos da Marvel, né? E, dentre esses Inumanos, os principais que sempre são citados são a realidade, né? Que é o Raio Negro, a Redu e tudo mais. E, enfim, eles são os mais proeminentes aí. Esse pessoal da raça Inumana geralmente ficam juntos. Mas, ocasionalmente, um Inumano ou outro se estende em outras histórias e se junta a outros grupos. O Inumano que mais fez isso, eu acredito que foi a Cristal. Depois de iniciar um relacionamento com o Tocha Humana do Quarteiro Fantástico, ela eventualmente se juntou aos Vingadores, usando seus poderes elementais para ajudar os heróis mais poderosos da Terra. Mais pra frente, ela acabaria se casando com o Mercúrio. Sim, o irmão lá da Feiticeira Escarlate. E teve uma filha com ele, a Luna. Tudo isso enquanto integrava os Vingadores, tá? Aí, durante seu tempo com o grupo, ela foi um dos maiores membros mais poderosos daquela formação. Depois de algum tempo da sua saída, seu tempo dos Vingadores se tornou quase que esquecido pelos fãs da Marvel. Infelizmente, porque eu achava doora as histórias com ela. O Cavaleiro da Lua é um personagem que está prestes a receber uma série live-action da Marvel em parceria com a Disney. Pois é, mano, foi confirmada uma série dele e o ator que irá interpretá-lo é o Oscar Isaac, que é muito conhecido pelos seus papéis nos filmes de Star Wars. O Cavaleiro da Lua é um mercenário chamado Mark Spector, que recebeu habilidades pelo deus egípcio da Lua, chamado Concho. Desde então, ele luta contra o crime há vários anos. Pelos fãs, ele é frequentemente chamado de o Batman da Marvel. O Cavaleiro da Lua foi um membro dos Vingadores em várias ocasiões, nenhuma das quais foi muito memorável, sabe? Mas o seu tempo na equipe geralmente não durava muito mesmo, porque o herói é meio brutal e seu modo superante não se encaixa muito bem com a equipe de super-heróis mais importante da Marvel, que é os Vingadores, lógico. A vida do personagem fera foi sempre focada em fazer parte dos X-Men, né? Quando a gente pensa nele, imediatamente a gente pensa nos X. Ele foi um dos membros fundadores da equipe e se tornaria sinônimo do grupo, né? Usando seus poderes e habilidades científicas para ajudar os mutantes em uma série de situações. No entanto, o fera também foi um Vingador por muito tempo, depois de deixar os X-Men. Ele era um bom amigo do Magnum e se tornou um grande trunfo para a equipe. Uma curiosidade é que ele foi o primeiro X-Men a se juntar com os Vingadores. A personagem Serpeixo da Lua tem uma história de origem aí bem interessante que eu vou tentar resolver bem rapidinho aqui para vocês agora. É o seguinte, ela teve a sua família morta pelo Thanos, incluindo seu pai, que depois, mais pra frente, voltaria à vida, né? Como o Drax, o Destroidor. Enfim, depois que ela teve a sua família morta, ela foi levada pelo pai do Thanos, lá para a Titã. Ela se juntou a um grupo de monges e aprendeu a desbloquear o potencial de sua mente, ganhando habilidades telepáticas e telecinéticas. Ela então se juntou à luta contra o Titã Louco e se tornou uma Vingadora por um tempo. O tempo da Serpente da Lua na equipe não foi muito memorável, e pouco depois, ela começou a viajar pelo Universo Marvel por vários anos. Eventualmente, ela ganhou a Joia da Mente e se juntou à Guarda do Infinito do Adam Arlok, onde ela se reuniria com o seu pai, Drax. Mais tarde, os dois se juntariam aos Guardiões da Galáxia. Mas ela tretava direto com o Drax, o que o impedia de ter um relacionamento saudável entre pai e filha. O Universo Cinematográfico da Marvel está prestes de fazer o nome Os Eternos mais conhecido pela galera. Pois é, porque para quem não sabe, nesse ano ainda de 2021, nós teremos o filme Live Action dos Eternos, que é uma raça maravilhosa dos quadrinhos da Marvel. Os Eternos estão ao redor do Universo Marvel há anos, mesmo que muitos fãs não saibam muito sobre os membros que pertencem a ela. Vários foram Vingadores ao longo dos anos, mas aquele que mesmo os fãs mais fanáticos dos Vingadores não conseguiriam identificar é o Gilgamesh. O Gilgamesh é o Eterno que se inspirou na figura mitológica do mesmo nome e juntou-se a uma lista de menos conhecidos e amados do time. E se é o do grupo rapidamente ainda. A ironia é que ele se chamava Gilgamesh, ou Esquecido. E olha só, ninguém lembra dele que ele esteve na equipe e nem mesmo se lembra dele como um personagem que faz parte das histórias da Marvel. Mas ok, né? Cuidado. Mas é o que tem pra hoje. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Fala aí pra mim aqui nos comentários quais desses Vingadores você já sabia que tinha integrado a equipe. que eu acho difícil vocês saberem mais de dois, né? Mas beleza, eu acredito no potencial de vocês. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera. Um forte abraço e até mais. Tchau. 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 Tchau.